Se eu um dia encontrar um homem triste a chorar Sou eu, sou eu Se outro te machucar Só quem pode te curar Sou eu, sou eu Lua nasce no horizonte Clareando sobre os montes Me guia onde ela está Sabe que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo Ficar sem ela não dá Oh Lua Coração Sem saber pra onde ir Sou eu, sou eu Sem destino na cidade Sufocado na saudade Sou eu, sou eu Lua nasce no horizonte Clareando sobre os montes Me guia onde ela está Sabe que eu estou sofrendo Que saudade estou morrendo Ficar sem ela não dá Oh Lua Oh Lua Faz ela voltar pra mim Não posso viver assim Sem ela tudo é saudade Oh Lua Ela é minha paixão Dona do meu coração O meu amor de verdade 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 O meu amor de verdade